Patrimônio mundial pela Unesco, a Catedral Ortodoxa da Transfiguração de Odessa, construída no século XVIII, foi danificada após bombardeios russos, que deixaram dois mortos e 22 feridos na cidade. O presidente Volodymyr Zelensky relatou mísseis contra cidades pacíficas, contra casas, contra uma catedral e prometeu retaliações contra os terroristas russos. O atentado foi classificado como crime de guerra pela Ucrânia, que acrescentou que a catedral foi destruída duas vezes, por Stalin e por Putin. Os padres conseguiram resgatar ícones dos escombros dentro do prédio danificado. A Rússia, por sua vez, culpou as defesas aéreas de Kiev pelo que aconteceu na catedral e afirmou ter atingido todos os alvos definidos. A Unesco condenou veementemente os brutais bombardeios em Odessa e afirmou que eles significam uma nova escalada de violência contra o patrimônio cultural da Ucrânia. A cidade tem sido repetidamente bombardeada desde que a Rússia se retirou há uma semana do acordo que permitia que grãos ucranianos fossem exportados através do Mar Negro. O bombardeio ocorreu horas antes de uma reunião entre Putin e o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em São Petersburgo. A reunião entre os dois líderes ocorreu pela primeira vez desde que Minsk atuou como mediadora para o fim da rebelião do grupo paramilitar Wagner na Rússia, há quatro semanas. No início do encontro, o presidente russo afirmou que a contra-ofensiva ucraniana lançada no início de junho para tentar recuperar os terrenos invadidos por Moscou, a sul e a leste, falhou. Já Lukashenko reforçou que está controlando o que está acontecendo, em menção à presença do grupo Wagner na fronteira com a Polônia. De acordo com o líder bielorrusso, os mercenários pediram permissão para fazer uma viagem à Varsóvia, mas como combinado, eles permanecem em Belarus.